Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. O Rico e Lázaro, capítulo 074, sexta-feira, 22 de novembro. Zack diz que explicará tudo às elfa. Lior pede para Zé ter fé. Façur janta com a família de Elga. Nebucodonosor pede um favor às penas. Edissa diz amar Joaquim. Eviu diz que Shamiran não deve confiar em ninguém. Chá e Chag pede para Urzabum tomar cuidado. Samu finge arrependimento e pede perdão a Daniel por ter levado as escravas. Rebeca diz acreditar na inocência de Chá e Chag. Daniel diz que Beroso deve ser o responsável pelo rombo nas contas do palácio. Li ampara Naomi. Em conversa com Matias, Ebede confessa ter se envolvido com Gadiz e no passado. Amitiz diz que dará um jeito de receber a pretendente de Joaquim. Aspenaz avisa que o rei jantará na sala do trono. Matias se revolta com Gadiz ao saber que ela já foi noiva de Ebede. Nebucodonosor dá uma bronca em seus familiares. Chá e Chag conversa com Urzabum e diz que jamais mataria alguém. Durante o jantar, Evil diz que alguém pode estar roubando o palácio. Beroso se engasga ao ouvir a fala do príncipe. Evil desconversa. Nabonido bebe demais e passa vergonha. Amitiz pede perdão ao rei por implicar com Daniel. Fassur fala mal de Joana e Isaac o ameaça. Dana diz que Isaac está diferente. O noivo de Joana avisa que não permitirá que ninguém fale mal de sua amada. Fassur dá em cima de Elga. Joana estranha o comportamento de Matias. Isaac se abre com Zelf e diz que Azera está vivo. Nebucodonosor vê um vulto em seu quarto e puxa uma daga. Amitiz acorda e eles percebem que é Dalila. Confusa. A moça fica sem entender ao sair do estado de sonambulismo. O rei manda os guardas aprenderem. Amitiz pede para o rei ter calma com a moça. Sadraque pede para Daniel ajudar Dalila. A costureira pede predade ao rei. Arioque procura Isaac. Zelf a encontra com a Zer no alojamento de escravos. O rei manda os guardas aprenderem.